Boa noite a todos, nós vamos fazer nossos trabalhos, a proposta é a seguinte, os palestrantes vão fazer uma exposição de alguns minutos sobre o tema, depois nós vamos abrir as perguntas. O Conselho já está distribuindo os papéis aí, a Unidade de Ramiados na mesa, vai fazer uma triagem, vai vir uma triagem, vai selecionar as perguntas pelo mesmo grupo, para a gente não ficar até, não ter perguntas repetidas e os assuntos se estendem muito também. Então nós vamos passar a palavra para o Dr. Raul e assim ele vai fazer a sua exposição, em seguida o Francisco faz a pergunta. Boa noite a todos, é uma satisfação muito grande poder participar novamente dos estudos relacionados à doutrina espírita aqui em Jacareí, a gente vive aqui em 2012, já há quatro anos, com coincidência falando de ética e espiritismo. O que é um tema, a temática que está por trás do assunto que nós vamos retomar nessa noite. O Brasil vive um momento particularmente tenso, principalmente na vida pública, na vida das instituições, e às vezes a gente olha para a situação do país e mais especificamente para a situação da política e tem a impressão de que nós estamos andando para trás. A impressão de que regredimos ao invés de progredir. E que a lei do progresso, que é a notícia que coloca como uma das leis naturais, não está se aplicando no país. Nós podemos ter essa impressão todo dia, pipoca, explota, um escândalo novo. Isso está aparecendo até capítulo de novembro. Chegamos a um ponto que um dia cai um, outro dia afastam o presidente, outro dia afastam o presidente da Câmara, outro dia pede a prisão o presidente do Senado. E todo dia nos noticiários, aquelas notícias de atos de corrupção, de desvio de dinheiro público, etc. E a gente tem aqui uma tendência de olhar para a situação da corrupção como sendo coisa apenas dos outros. E, portanto, nós, pessoas certas, honestas e corretas, estamos no lugar errado. Talvez tenhamos encarnado no planeta errado. Podemos ter essa impressão de que os políticos todos, principalmente aqueles que estão lá em Brasil, mas aqueles que também governam os estados, os municípios, eles foram retirados de um outro local, talvez de Marte, e colocados à frente dessas instituições para governar o país. Porque parece que essa podridão toda só existe lá. Mas será que isso é verdade? Será que essa situação de corrupção, que nós temos sentido mais amplo, ou de querer levar vantagem a qualquer custo? É uma coisa que realmente só existe na classe política? Isso é uma indagação que cada um deve se fazer. Mas antes da gente chegar a esse ponto, e principalmente a finalidade do nosso encontro, saber o que é que a doutrina espírita pode trazer de colaboração e de alternativas para a mudança desse cenário. Eu queria trazer alguns dados que foram levantados pelo Conselho Nacional de Justiça, para que todos aqui percebam que as coisas não são apenas factóricas, não são apenas noticiários políticos do país. Segundo dados da Fundação Getúlio Vargas, quase todos os dados que eu vou apresentar, não são da Fundação Getúlio Vargas, não são da FIESP, não são de Universidades Públicas, todos eles são dados científicos, comprovados através de métodos científicos. Segundo dados da Fundação Getúlio Vargas, de 1 a 4% do PIB, no Produto Interno Clube, todas as empresas que o país produz, é comprometido pela corrupção. A FIESP diz que esse, 2,3% do PIB significa mais ou menos 100 bilhões de reais por ano são perdidos em atos de corrupção. 20 bilhões somente com licitações viciadas, combinações, cartéis, fraudes, que são dados da Secretaria de Direito Econômico em 2007. 25% de desvio dos recursos federais que são repassados aos municípios, às prefeituras, mais ou menos 120 bilhões de reais. As prefeituras, mais de 80% das prefeituras brasileiras, têm algum tipo de comprometimento com o desvio de recurso público. Em geral, em média, um quarto do que recebe o governo federal. O Banco Mundial estima que a perda anual no mundo inteiro, só com subordo e com propina, é de um trilhão de dólares. Um trilhão de dólares. Para a gente ter uma ideia de qual é o impacto disso, a redução de apenas 10% do nível de corrupção no país, teria um impacto em 25 anos de um aumento de 50% da renda per capita dos brasileiros. Se conseguíssemos diminuir, 10% da corrupção, do nível de corrupção que existe no país, em 25 anos, todos os brasileiros teriam uma renda 50% superior à que tem hoje. A CGU é um órgão que parece que está sendo extinto no momento, fiscalizou várias prefeituras, não fiscalizou todas, mas cerca de um terço das prefeituras do país. Daquelas que ela fiscalizou, ela constatou que em 80% havia algum tipo de irregularidade grave ou média que indicava desvio de recursos federais. Um terço dos municípios tinha algum tipo de desvio. Embora o Brasil seja a sétima, a sexta ou a sétima maior economia do mundo, ocupa um lugar de destaque entre o volo, ou a relação dos países, dos 187 países pesquisados. Nós estamos em 79º em nível de corrupção. Segundo essa pesquisa, o país menos corrupto é a Inamarca. O Brasil está numa lista de 180, está mais ou menos no meio da lista. Esse dinheiro sai principalmente de dois povos. saem da saúde e da educação. O investimento público per capita no Brasil por pescoço. O Brasil é de cerca de dois reais por dia. Metade do que investe, por exemplo, a Argentina e o Chile, muito inferior àquilo que a Organização Mundial de Saúde recomenda. Seria 500 dólares por ano para o habitante de saúde. O Brasil investe o equivalente a dois reais por dia, por habitante. Desses dados, a CGU indicou que na área da saúde há um recorde de desvio. De 2003 a 2007 se constatou desvio de 613 milhões de reais. Só o dinheiro da saúde. Nos primeiros 1.341 municípios fiscalizados pela CGU que foram fiscalizados por sorteio, quem escolheu a ter que foram sorteados, se constatou um desvio nesses municípios de 426 milhões de reais. mais ou menos 25% do valor que esses municípios receberam, um quarto. Investimento em educação no Brasil diria em torno de 4% do PIB, do produto interno do PIB. Não é muito diferente do que outros países, até países europeus, investem em educação. Um pouco mais de 4,5, 5, alguns países, países no Brasil, os países como os Estados Unidos, investem um pouquinho mais. Brasil investe em torno de 4%, mas os desvios na área da educação só perdem para a saúde. Desvios aqui, no período de 2003 a 2007, segundo a apuração da CGU, foi de 471 milhões de reais. Só na área da educação. A verdade é que existe uma cultura de corrupção no Brasil. todo mundo, de alguma maneira, se amolda ao famoso jeitinho brasileiro. A população mistura o setor público com o setor privado e não faz muita questão de primar pela honestidade se o beneficiado é ele. eu trabalho na região central do Estado e nós temos alguns municípios ali em torno da Araclá que são fiscalizados pelo Ministério Público que é a instituição que eu trabalho. Um deles, um desses municípios, é um município pequeno, chamado Nova Europa. É um município de cerca de 7 mil habitantes. Esses 7 mil habitantes se acostumaram ao longo do tempo e isso, em maior ou menor idade, existe em qualquer lugar. Se acostumaram a exigir do poder público qualquer tipo de facilidade como se isso fosse um direito. Por exemplo, quer levar o filho do médico a uma cidade maior? ele tem um carro mas ele vai lá pedir o carro da prefeitura para levar. E há isso que falarem que não tem. Se ele precisa visitar o parente às vezes o parente até que está preso em algum lugar. Ele vai lá pedir o carro da prefeitura para levar. E existe uma cultura de que o prefeito tem que atender essas pessoas. Então, o valor comprometido com veículos, com viária de motorista, responsabilidade civil em casos de acidente, era uma coisa absurda. E nós começamos a trabalhar com isso para tentar mudar a escala, atender aquelas pessoas que realmente são perentes e precisam daquele atendimento. Uma ambulância, socorrer alguém acidentado é diferente. Mas não, havia uma concepção de que qualquer tipo de atividade particular, privada, de conveniência, não era conveniente, às vezes, para levar o filho em um curso de inglês. A prefeitura tem que ser atendido. Passeios, excursões, em finais de semana, com os ônibus que eram usados durante a semana para atividades escolares. E quando começou a se importar isso, houve uma verdadeira revolução na cidade. as pessoas se acostumaram a uma falsa ideia do poder público ter que fornecer tudo para elas. Tudo. Na cidade vizinha, Gabriel Beijoto, uma cidade onde tem lá a fábrica da da de praia, não é? Engadeu, o Beijoto, se a coisa não era tanto com transporte, era com fornecimento de medicamento. Comecei a levantar a situação dos medicamentos que eram distribuídos pela prefeitura. Por isso, eu não sei como é que o Fulginho fica em uma farmácia lá, como é que ele só prevenia. Porque qualquer tipo de remédio o prefeito não fornecia. E não fornecia, só para quem precisava. o cadastro das pessoas que receberam o remédio incluía gente que era fazendeira na região. A pessoa vai lá para a receita, ou, por exemplo, para a receita, e ela acha que ela tem direito de receber aquele remédio e aí do funcionário se falar que não vai fornecer, não vai apresentar. Essa situação do jeitinho brasileiro que levam o sujeito a pedir recibo com valor maior a falsificar reciclo do imposto de renda, a achar que quando é parente o filho dele ele pode ocupar qualquer cargo público e não que ele não tenha a mínima habilidade de ocupar aquele cargo. Apenas porque trabalhou na campanha de não sei quem, porque auxiliou um político em determinado momento. Quer dizer, essa cultura do jeitinho e da mistura do poder do setor público e do setor privado infelizmente é uma coisa que não está só na cabeça de político. O IPOP fez uma pesquisa em 2006 e olha só o resultado de alguns dados dessa pesquisa. 75% das pessoas consultadas afirmaram que obteriam atos de corrupção se tivesse a oportunidade de fazer. Mas se você tivesse no lugar que você faria, 75% falou ou faria. 59% afirmaram que se fossem autoridades contratariam familiares ou amigos para os cargos de confiança. 59%. Nós criticamos que se contrata muita gente sem concurso, os apaniguados, os amigos ou rei, etc. Pois é, quase 60% da população que se a senhora tivesse falado no lugar dele, não fazia nada. uma coisa. 43% disseram que aproveitariam as viagens oficiais para lá ser próprio ou na família. 43%. Se você fosse lá o prefeito, o criador, o perguntado, etc., você não aproveitaria as viagens de serviço, de trabalho, para também levar os familiares juntos, fazer um passeio, etc. eu recebo às vezes uma denúncia que diz o dinheiro público e vem na fotografia de um carro público num shopping. A primeira vez que eu recebi, não, não sei, você quer que você passou para o shopping que precisava, alguma coisa, depois eu percebi que não era de uma forma. Cada semana chegava a aula. Era um aluno do sublimo. As pessoas iam passar um palco para tratar de um assunto qualquer e depois iam alugar na prefeitura para 25 de março, ter um pouco de um shopping sempre. Porque acharam que aquilo era bem normal. Acharam que não tinha nada de mal nisso. Já que eu estou aqui, né, focado, foco. Existe essa dura torta de desvio de erro. O Datafone em 2009 ouviu uma série de pessoas constatou o seguinte, 36% dos ouvidos dissem que já tinham pago algum tipo de propina. Pagaram para sair do movimento, para agilizar alguma coisa, para conseguir uma vaga. 36%. 27% disseram que receberam de novo a mais e não devolveram. Deutrou, olhou, viu que estava errada, não devolveu. 79% evitam que os eleitores vendem seus votos e que pelo menos 13% a limite já ter trocado o voto por emprego, por dinheiro, por presente. Esse índice chega a 19% na região nordeste. A Associação dos Magistrados brasileiros em 2010 também constatou uma pesquisa que 41% dos eleitores conhecem pessoas que venderam o seu voto. Entendeu? Trocaram um jogo de camisa, uma dentadura, trocaram um par de bota, uma camiseta. O Vox Populi em 2008 levantou que apenas 4% dos brasileiros afirmam que confiam na maioria das pessoas que conhecem. Você confia nas pessoas que você conhece só 4% disse que confia. Nós não confiamos um com o outro e saudade 95% da população. Eu não confio nas pessoas. 50,3% dos brasileiros afirmaram que contratariam parentes se fossem servidores públicos. Outra pesquisa agora do Vox Populi. 28,1% afirmaram que utilizariam cartões corporativos como despesas pessoais. Você tem o cartão que é do órgão público. Você só pode gastar a serviço ou pro serviço. 28% disseram mas eu compraria umas coisinhas para mim também. Para o cartão. Quase 20% disseram que levariam o material escolar do trabalho para casa e outros 44,3% pediriam autorização ao chefe antes de fazer. Eu levo. Eu peço que eu posso levar. O chefe concordar eu levo. No caso dos servidores públicos 22,5% admitiu já que eles obedeciam alguma lei e outros 18,9% confessaram ter cobrado propina para atender alguma reivindicação legítima dos cidadãos. Quase 20% do funcionalismo público admitindo que exige dinheiro do cidadão por coisa que é direito do cidadão. A Universidade do Porto lá em Portugal em 2007 fez uma constatação interessante no estudo deles. Demonstrou que nos países onde mais alunos colam nas provas há também mais corrupção. O que mostra que a desonestidade começa nas pequenas coisas. Ela começa lá na escola assinando a lista para o outro que não vê. ela começa lá na escola colando uma coisinha aqui na prova e tal. Porque esse aprendizado ele é progressivo. Ele começa com coisas pequenas e quando as grandes aparecem o sujeito não resiste a elas. Aliás, Jesus dizia isso, não é? Quem é fiel no pouco é fiel no muito. o sujeito não consegue ser fiel naquilo que é pouquinho, que é pequeno. Ele não vai ter capacidade depois de ser fiel, de ser ético, de ser decente, de ser honesto, naquilo que é grande. 31% dos entrevistados pelo Datafone em 2009 ademitiram que colaram em provas ou concursos. desses 49% eram jovens. Essa do Brasmar de 2006 deixou o pará. A pesquisa apontou para cada quatro grupos de pais, vários grupos de pais que foram entrevistados foram perguntados assim, você criaria o seu filho para ser honesto ou para se dar bem na vida a qualquer custo? Olha só, os pais foram perguntados, você criaria seus filhos? Para ser honesto, isso pode significar não se dar bem financeiramente, levar uma vida mais modesta ou para ser esperto, sonegador, ganhar qualquer custo, de qualquer jeito. 50% dos pais disseram, meu filho, eu quero que eles se dê bem na vida. De que jeito todo mundo faz. A grande desculpa das pessoas e a desculpa para qualquer arco antiético é assim, todo mundo faz. Se eu não faço, o outro vai fazer. Político pobre, político burro. isso sempre foi assim, já faz muitos anos que é desse jeito, porque que eu que vou querer mudar, se eu não aproveitar, o outro aproveita, nós vamos arrumando as desculpas mais escarrapadas para sermos desonestos. Desonestidade de coisa pequena, desonestidade de parar na vara do idoso ou do portador de deficiência, é? A desonestidade de tentar suportar o guarda de trânsito, a desonestidade de querer dar um jeitinho na área da sua para pagar, são as pequenas coisas do dia a dia, que vão se acumulando e quando as grandes aparecem, o sujeito não existe. Então, não dá para a gente se espantar que as pessoas que nos representem e que foram escorridas pelo povo, tenham o comportamento que tenham, porque esse pessoal é uma concha desse caldo, é uma concha desse caldo. Eles não vieram de um outro planeta, eles vieram do nosso meio. E se nós queremos combater atos de convulsão, de desonestidade, a coisa precisa começar dentro da minha casa. Tem que começar no meu ambiente de trabalho, no meu comportamento, na maneira como eu sou, o que é que eu faço, que conselho que eu dou, como é que eu oriento meus filhos, o que é que eu digo para eles que eles devem fazer. Não há tanta sensação a gente tacar pedra em quem está lá em cima, como se fôssemos todos muito honestos em tudo. E só aqueles que foram eleitos pelo voto são os desonestos. Está cheio de desonestos nos governos? Está lotado de desonestos. por que são produtos dessa cultura de corrupção, de desvio, de comportamento antiético que é alastreada, que é indênica no Brasil? Essas pesquisas vão mostrar que as coisas não têm localização, região específica, não. Isso acontece em qualquer ponto do território nacional, em qualquer setor, em qualquer serviço tipo de órgão público. Mesmo no setor privado. Quanta solicidade tem no setor privado? Um querendo a facear o outro, maquiando o preço, vendendo produto falsificado. Quanta corrupção que tem no setor privado? Sem pensar no trabalho público. Está passa no meio comercial, no meio industrial. Atinge todo o tecido social, todo o espectro político, todas as instâncias de poder, como vem demonstrando aí, operações realizadas recentemente pela Polícia Federal e pelo Ministério do Grupo Federal. Essa operação lá vai já está mostrando que a podridão não é nação dentro do setor público. É na área do setor privado. E na sua interação, no seu relacionamento com o poder público, gente que se dispunha a pagar bilhões em contas no exterior, em contas na Suíça, em contas em paraíso fiscais, para ter vantagens internas. Gente que se aproveita de uma situação dessa para se manter o modelo, para manter, para sustentar campanhas bilionárias, campanhas eleitorais milionárias, achando que isso é coisa normal, que faz parte do jogo, que é assim mesmo. Isso traz um desânimo muito grande para a gente. E nós, espíritas, que mais recebemos, de nós mais será cobrado. Porque nós sabemos exatamente que as coisas não se resumem ao materialismo que gasta e forá. nós sabemos exatamente como é que são as coisas. Estamos aqui de passagem, vamos voltar aqui e essa fatura que nós estamos gerando aqui nós vamos ter que voltar aqui para parar. Sabemos exatamente como é que as coisas são. Outros, talvez, cometam lá os semelhantes ou muito piores do que os nossos, porque tenham, porque têm a falsa impressão de que tudo termina ali na morte. E que eles não vão dever isso para ninguém. Vão deixar, inclusive vão deixar a herança dos filhos. Vão deixar os filhos numa condição financeira muito boa. Mas nós, espíritas, sabemos que as coisas não são assim. E é como a quem mais se deu mais será cobrado. É esse a nossa indagação aqui. Como é que deve ser o comportamento espiritual? Quanto o espiritismo pode botar o tempo nessa ferida e começar a mudar essa situação? Vamos tentar conversar mais sobre isso? Vamos então passar a palavra para o professor Rebouças, lá de Vintermau. Em primeiro lugar, boa noite a todos. Boa noite a todos. Sei que é uma grande honra estar aqui nessa jacaré que eu não conhecia e que me apaixonei. Gente tão amiga, pessoas extraordinárias, sorriso. É maravilhoso. Eu pensei que eu ia ter alguma coisa para falar, né? Mas o doutor compra pouca coisa. Estou falando aqui, agora, né? É bater palmas, não é, gente? Não, gente. Não, gente. Eu vejo aqui. Só que eu gostaria de colocar tudo que ele já falou e eu não queria te fazer as minhas suas palavras, hein? Eu vou ter que te pedir a palavra para vocês. É muito fácil para mim, mas é verdade. Que nós, espíritas, não podemos mais agir como ele falou, como o povo a manifor age e o pior é que nós conhecemos espíritas que pensam assim. Espíritas, entre aspas, espiritados que pensam assim. Porque se nós sabemos, temos ciência de que a cada um será confiado segundo as suas obras, nós temos que entender que está na hora de procurar cobrar de forma diferente, utilizar as conhecências da doutrina espírita nos transmitem para engariar coisas boas para o nosso futuro, para o nosso porvir, será que não vai para que a gente passe o mundo de provas e respirações e nós temos olhos para os outros como o meu bem disse, esses políticos saíram do meio de todos nós e eu não sei se eu estou tremendo de frio ou de indignação. Porque os dados aí arrepiam, né? Agora eu entendo por que tem tanta gente nos corredores do hospital, nos hospitais, por que tem tanta gente falando português como se fosse inglês, sem bíblas, sem nada, sem votação, por que? Porque a educação levada ao novo, obrigado pelos dados aí que eu vou gravar, porque eles são muito mais graves do que eu pensava. E outra coisa, que admiro muito é isso que tiver coragem de dizer isso, que com certeza muita gente não quis falar. É a coisa assim muito pior, né? Não tiver a coragem de se expressar com esses aí. Mas eu acredito que se todos realmente fossem responder ao pé da letra, lês a Deus. Passa a palavra para o professor da mesa para ele continuar. Passa a primeira pergunta para o doutor Raul, que ainda envolve o poder judiciário. Olha, aqui no... O Júlio ainda está com as papéis para fazer as perguntas. Se quiser fazer alguma pergunta, pode passar para a doutora. A primeira, eu vou aprovar uma só. São duas perguntas, eu vou aprovar uma só. O combate à corrupção no Brasil hoje é real ou apenas um fato de coisa? Qual o papel ou a parte que cabe ao judiciário em sua monocidade? Em relação à aparente reforma que o Ministério do Público e o Judiciário têm tentado fazer no país, eu sinto decepcionar muita gente aqui, mas isso é um pedacinho assim do problema. Acaba ganhando uma dimensão muito grande dos noticiários porque envolve gente perguntando. Envolve ex-presidente, envolve o presidente, envolve o deputado, toda vez que há um político na cena, toda vez que há um político, as coisas têm nenhuma dimensão muito grande. Mas nós estamos longe de realmente reformar essas instituições com a atuação do Ministério do Ministério do Judiciário. É uma ilusão a gente achar que é possível isso. Eu vejo a minha atividade. Eu trabalho numa região que envolve mais ou menos 500 mil habitantes. Tem um promotor que cuida disso, com dois funcionários. Eu não me luto. eu não posso acreditar que eu vou resolver todos os problemas de corrupção que envolvem 5, 6, 7 municípios. O que é que eu vou conseguir apontar? Um ou outro caso, talvez um com o outro mais grave, e olha lá que muitos dos cidades vão passar sem que a gente veja. Aliás, é por isso que a situação continua o jeito que ela está. Porque muita gente lá atrás conseguiu sucesso e não viu nada. A parte disso, nós temos uma legislação franca, protetiva, que permite que o sujeito comprometido a tal vez o gozo seja candidato. Às vezes ele é candidato, é eleito. Contigo só quase que o mandato é todo não completo, ele é candidato à reeleição. A legislação é franquíssima para isso. é franquíssima. Melhorou muito e você me atendeu ele para cá. Tanto que antes de 88 eu não via falar disso. Na época ele não tinha. É porque não havia instrumentos de investigação para isso. Então, o Ministério Público que é um defensor da sociedade e o Judiciário que tem sido mais sensível para isso, não todos os juízes, mas uma grande maioria. porque ela também dentro do Judiciário dentro do Judiciário Público nós temos gente que não se sensibiliza a esse problema. Porque são instituições que perante a média na sua questão estão bem pagas, recebem bem, eu posso dizer isso, eu recebo bem. São bem remuneradas e aqueles que têm uma sensibilidade para ir além da questão financeira e olhar uma maneira eu preciso transformar isso, a minha atividade, o meu mundo num sacerdócio. Eu preciso mudar as estruturas dessas coisas que são erradas e mobilizar a população a perceber isso. Agora, não tenhamos a ilusão de estar aqui que nós podemos resolver tudo. a morosidade da justiça. A justiça vai continuar sendo morosa por muito tempo e a razão é simples. A legislação é complexa, mas temos situações em que é possível interpor dezenas de recursos para chegar ao final da Constituição jurídica. De tribunal em tribunal as coisas vão passando, estão cansados de ver gente que morre sem ter solução de um caso, aliás, em outro caso interessante no noticiário que o aposentado mandou colocar no túmulo dele uma plaquinha assim morri sem receber a diferença do INSS. Nós vamos colocar lá no túmulo dele e isso é uma realidade que não é daquele, é da maioria. Nós temos processos que se arrastam 15, 20, 25 anos na justiça. E a culpa não é só mais culpa do judiciário. Tem também culpa do judiciário nisso. mas é principalmente na legislação. O judiciário cumpre uma legislação que é feita lá no Congresso Nacional, lá em Tazí. Os códigos de processo civil, processo penal, que são extremamente protegidos, excessivamente garantistas. E as pessoas vão se apenando nisso para protelar cada vez mais o desfecho do processo. então os processos não demoram só por causa da justiça. Os processos demoram principalmente por causa de quem usa a justiça. O sujeito a gente sabe que ele não tem razão, que ele tem a obrigação de pagar aquilo, mas ele vai empurrando aquilo como pode. Se eu tiver que pagar, vou pagar 10, 10, 10, 10, 10, outra coisa, pessoas que vão à justiça por falsos direitos só avolumando o processo da justiça. Vou dar um exemplo frequente disso. A pessoa recebe para a sua casa uma cartinha de cobrança de uma empresa qualquer que ela comprou ou a loja de um treviário. Olha, eu já paguei isso aqui, está me cobrando. Vai lá na loja, olha, eu já paguei, veio essa cobrança que eu já paguei. A pessoa confere ela se puxar mesmo, você paga com essa cartinha e a pessoa é errada. A pessoa está cortando, não teve nenhuma outra consequência não sei a cartinha que ela recebeu. Ela já vai achar. Alguns advogados, esses são os maus advogados, porque também tem os maus e os bons, o que vai dizer para ela? Ah, vamos tentar com uma ação de indenização por dano moral. Porque te cobrou de uma coisa que você já pagou. Como se todas as empresas tivessem que ser infalíveis, elas não pudessem errar no tempo. A pessoa não tem nenhum tipo de transtorno, simplesmente porque alguém errou e mandou uma cartinha para ela, ela já acha que ela tem direito de ser indenizada. E ela entra na justiça. Processos como esse, desse tipo, tem milhares na justiça. Todo mundo querendo achar um jeitinho de levar vantagem. Todo mundo querendo achar um jeitinho de levar vantagem. Esses processos vão entrando na justiça aos milhares. E a justiça tem que analisar cada um deles como se fosse a coisa mais séria do mundo. Muitos processos é uma outra forma de corrupção. Essa não é uma forma de corrupção, de desvio. É uma forma de corrupção de querer enviar vantagem de situações, qualquer tipo de situação. E vai ter sempre um advogado plantão para te falar assim, Ah, se alguém quebrou só porque você recebeu uma cartinha errada, daqui que eu já vou entrar com o pedido. Pedidos de ações trabalhistas de empregados que às vezes receberam as verbas, mas ainda assim vão à justiça para enviar aquilo e já receberam. Por quê? Porque o empregador não pegou o vestido, não esqueceu de pagar. Tem um mal empregador? Tem também. Tem um mal empregador que frequenta o centro espírita é espírita e não paga os direitos básicos do empregado. Eu conheci um que fazia o empregado pagar o papel higiênico que usava para a empresa. E era um líder espírita. Era um líder espírita. Como é que você conseguia uma coisa com a outra? As pessoas vão à justiça em busca de alguns direitos, alguns verdadeiros e outros falsos direitos existem em toda a justiça. Então, a valorosidade da justiça não é culpa só dela. É culpa de quem usa esse instrumento. Passar próximo para o professor Boças. São duas perguntas que envolvem a questão do cargo. É um cargo cognitivo, uma condição da sociedade? E resumidas assim, é um efeito ou é uma causa para o professor do Brasil? Bom, eu acho que ninguém é determinado por Deus para vir aqui e se tornar corrupto. A corrupção não existe porque, na verdade, era estar em mim, em nós, no ser imortal ainda não esclarecido. Então, ignorante de que aquilo que ele faz aqui hoje, que ele tira um centavo que seja, ele vai ter que remolvo e destituir e sair daqui enquanto não pagar o último centavo. Então, eu vou e tiro ali do outro porque sou esperto e tal, mas, por minha exclusiva responsabilidade. Está certo que ele tenha dirigido a palir, mas eu não sou um cobrador, eu posso não cobrar. Nesse sentido, cobrar, em termos de que ele for corrupto, agora ele vai tratar a opção dele porque eu vou me tornar corrupto para cobrar. Eu sou o braço da lei porque a lei cobra de nós por nós mesmos. O corrupto para cobrar de mim é a corrupção na tráfica. Mas ele não veio aqui para me cobrar. Então, é carma no sentido de que nós carregamos em nós essa imperfeição, mas ninguém tem essa cartinha do mundo que está para que você pode fazer lá embaixo todo, qualquer tipo de corrupção porque todo mundo lá é corrupto. Ninguém vem com essa missão. Então, também vou resumir uma pessoa que me perguntou. Uma fala sobre a... se o povo brasileiro é corrupto um gentil brasileiro. E na sequência tem uma pergunta que dizem que eu entendo a pergunta se o negar imposto de venda é um ato de corrupção. Eu entendo até a pergunta da situação do estilo do dinheiro do imposto do Brasil que gera essa pergunta. vamos lá com o leitinho da sonegada. Vamos começar pela outra. Essa ligação de que sabe por que eu sou anérico? Eu sou anérico porque o dinheiro é mal usado. Essa é uma desculpa frequente. Se eu tivesse um serviço público decente, uma boa saúde, uma boa educação, aí eu pagaria para você que eu posso certinho. É uma mentira e se vai para a outra. Primeiro porque se você tivesse isso aí é um outro motivo que você não pagava. Porque o fato de que você não pagava está na sua desonestidade. Agora, não usam bem os recursos que eu paro. Olha, eu respondo pelos meus atos. Pelos meus atos. Se o outro é desonesto, isso não me dá o direito de ser também. Eu tenho que fazer a minha parte. Se o outro estiver desviando, se os recursos que eu estou recorrendo e estiver levando para a suiça, se é essa a situação, ele vai ter responsabilidade para responder pela entrevista. Eu não vou contrair a vida para o casamento. Vou contrair compromissos aqui que eu vou ter que cumprir em sucessivas encarnações. Por quê? Ah, porque eu pensei que o outro também era corrupto. Eu tenho que ver de si. Então, se não crucifica. As pessoas têm que ser honestas porque a honestidade é um valor em si. Eu não tenho que ser honesto porque o outro é honesto também. Ainda que ele seja desonesto, se a honestidade é um valor, eu tenho que ser honesto. Eu acho que nem não dá para usar essas discursas. São as discursas que se usam normalmente para a sonegação. E o pior, a sonegação não é apenas um ato antiético. É um crime. É um crime. Você pode pagar a minha por causa disso. hoje, em matéria de imposto e renda, as coisas estão fechadas. A receita sabe exatamente onde é que vai com o seu dinheiro. E saber que você está só negando é apertar o botão lá. Só não manda o número para caber porque não tem lugar. Tem gente de mais espaço que menos. eles têm todos os dados na mão. Não vão chegar num momento que isso não vai demorar 10 anos para acontecer isso. E as pessoas que pegaram o botão de renda vão receber o botão de renda pronto. Simplesmente para confirmar ou acrescentar uma coisa ou demonstrar que alguma coisa está errada. Apertar o botãozinho não vai embora. Vai chegar nesse ponto. Os dados são todos cruzados. Todas as informações bancárias, as informações de crédito, as informações das empresas fornecedoras, tem que ser CPF para qualquer coisa. Até aqueles que não declaram. Tem lá a vida financeira da pessoa. Eu digo isso para vocês porque nas investigações que nós temos, às vezes, na atividade profissional, é preciso fazer o dossiê financeiro de alguém que eu estou investigando. eles mandam um livro de documentos para aquela pessoa. Pode ser a pessoa que for. Eles levantam tudo que a pessoa tem em cartório, o que vendeu, o que comprou, onde é que usou o cartão, qual a alimentação do cartão, quanto entrou dinheiro na conta dela, quando saiu, se ela tinha condição de ter comprado aquilo para o dinheiro que ela ganha. as coisas vêm mapeadas. Vêm mapeadas. Por isso, conseguem pegar a gente de outra outra. Hoje, essas tecnologias de informação e de dados, elas estão no nível de perfeição. Faz parte do desenvolvimento da tecnologia em tudo. Quando é que a gente conseguiria falar com alguém com telefone sem fio em qualquer lugar do mundo vendo a pessoa? Essa tecnologia chegou também na investigação. A Lava Jato, a Operação Lava Jato é retrato disso. Mostra exatamente isso. Que a tecnologia está apontando para onde o dinheiro caminhou. É possível saber exatamente quem foi quem usou esse motor nome de Arle, Pedro, da O Laranja. Os laranjas vão sendo amadurecidos nessa investigação. Eles vão jamais acertar esse dinheiro aqui. não devem ver esse dinheiro. Para onde foi esse dinheiro? Qual a origem desse dinheiro? Para que o ano inteiro você ganhou o X? Como é que você deveria ter mil vezes X na sua conta? A pessoa acaba, você via e vai ter um desse dinheiro fulgando, a música da ponta, se acha o caminho do dinheiro. Então, o primeiro conceito que eu dou para todo mundo que trabalha com o poder puro, que tem caro e poder reino, etc. Preserve a sua liberdade. Primeiro. É? Preserve a sua liberdade. Agora, mais do que isso, não é só por medo de ser preso. antes do medo de ser preso, tem que ter coragem de ser honesto. Isso percebe, bem antes. Eu não faço porque tenho medo de ser preso. Eu faço porque aquilo é o mesmo valor. Eu não vou fazer porque aquilo é uma coisa que me noja, me mancha. Não precisa ninguém ficar sabendo. Eu vi um europeu parado num semáforo às duas horas da manhã, eu falei, olha só, o Brasil sempre é a falta da honestidade endógena no interior, dentro dele. Se ele não tem isso por regra, por meio, por método de vida, ele vai ser desonesto num monte de coisinhas. E o imposto é de uma terra. O senhor repouso. É, a nossa as duas as suas perguntas falam da consequência após o desencarno como o Espírito plantado recebe o abóssor ficar. Com certeza os Espíritos vazadores vão vibrar, para ter qual, mas ele estaria e chegou mais um. porque eles estão implicados com a vida divina e quanto mais chegar essa turma lá vai ser fecha para eles. Mas os Espíritos periores não se alegam com isso, logicamente, eles se desrescem porque é um irmão ainda nesse caminho do erro e que para eles não vai trazer nenhum benefício nesse mesmo povo por lá. Pelo contrário, vão procurar esclarecer, vão procurar levar a algum caminho. Mas com certeza quem faz isso estará se aplaudindo pela turminha, né, companheira, que só não estava fazendo trabalho encarnado e lá desencarnado só até mesmo sugerindo o que ele fizesse. Só pergunto que o doutor Raul acabou de esclarecer tudo bem. Lembrei de uma coisinha muito simples que muita gente fala, né, então se ele finge que me paga eu fiz o trabalho. Como se ele não me pagasse direito, me desse que ele me paga mal, me desse que ele não trabalhar bem quando Jesus nos ensina pagar o bem com o mal com o bem. Então se ele não me paga o meu direito de sair à procura de alguém que me pague aquilo que eu acho que mereço receber e não fingir que trabalha eu não vou ser fingido porque ele finge que não bate. Doutor Raul, eu vou somar também as três perguntas de uma só. A primeira, ela faz uma observação sobre o filme A Biografia de Lincoln que mostra compra e troca de benefício por um objetivo maior que seria a abolição das gravaturas nos Estados Unidos. a pergunta um bem maior justificará o meio da conquista. E aí vou encatar nela as outras duas. Se existe a boa corrupção, e se pode haver uma missão nos corruptos, podem ter uma missão, vim com uma missão. em relação a questão da abolição e da negociação que precedeu, eu acho que isso é um fato histórico, tem as suas circunstâncias, mas nós não podemos cair na tentação de acreditar que, de qualquer maneira, os fins injustificam os meios. Isso sempre vai ser um medo, porque se eu acreditar que para alcançar alguma coisa positiva, eu posso percorrer qualquer tipo de caminho, os mais tortuosos, eu vou dar um exemplo prático de uma discussão que aconteceu no centro espírita. Um determinado centro para conseguir fundos para investir nas obras sociais, começou a realizar desafios. Em pouco tempo, o centro estava virando um casino. Mas não demorou muito. Os dirigentes do centro estavam muito contentes, estavam contentes, porque estavam entrando dinheiro, o dinheiro estava sendo aplicado, olha, as obras sociais também, o dinheiro ficou assim, mas, para que preço? Para que preço? Eu, quando trabalhei em Matão, que é pertinho na Clara, estava em 10 anos lá, resistia até onde deu para entrar no daqueles clubes de serviço do Rota, do Laios, que são boas inscrições, trabalham, fazem muita coisa, muita coisa positiva, até que um presidente do clube era um amigo meu e foi lá e se instituiu, perguntou, tá bom, eu vou lá participar. E comecei a participar com eles, e logo no começo eles fizeram uma campanha sobre dirigir autorizado, pedir autorização para várias famílias que haviam perdido filhos, pegaram os carros, outros destruídos, colocaram em algumas, alguns balões da cidade, colocaram cinco mortes, esse acidente aqui, quinze mortes, tal, foi uma coisa de impacto, sempre com a frase, né, se se pegam de milho, já, alto, em direção, pode-se misturar, com a campanha bonita, ficaram assim, dois meses para ver essa campanha, passaram a campanha, se derrubiu a outra, vamos fazer agora um levantamento de recursos para comprar cadeira de roda, tá bem, então vamos fazer um jantar, pode, olha, o fulano vai ficar responsável pela perna, e você pela cerveja, eu falei, quem é que é pela cerveja? Ele falou, não, ele vai ficar pela cerveja, peraí, nós vamos fazer um jantar, esse pessoal vai vir aqui, de que jeito? vai vir todo mundo a pé, baixo o fulano de cá, para cá, eles vão vender esse ferveja, sair dirigindo aqui, nós fizemos uma campanha até quase 60 dias falando quanto beber, entendi, nós temos que ser coerentes, ah, mas a gente não vender a cerveja do jantar, não, aí não arrecada nada, foi bom, então, nós temos que mudar, temos que ser coerentes, não tem para beber, é, eu falei para eles, olha, é como se o pessoal, do, associação, de defesa do animal, resolvesse, arrecadar, para construir, digamos, um caminho, e resolvesse, fazer um churrasco, como isso, é sociedade protetora do animal, animal qual, só cacho e cachorro, porque o corpo, também é animal, a marca também é animal, o oito é animal, e isso, isso, isso me dá, impressão, é meio que o pessoal, pessoal do, pessoal da UES, que é assinado à Atlântica, para defender, as marcas do litoral paulista, resolveu fazer, rifa de maldosserra, só com coisas assim, tem uma relação, não dá um século, então, eu não posso aceitar, porque para a gente, conseguir coisas positivas, e olha, pique isso no centro espírita, eu posso usar de qualquer maneira, não posso, brinquei lá no centro, não bateu o jogo aqui, porque é isso, mas não pensar, de combater o jogo, como um dos vícios, um dos cânceres, que corrói a economia, das famílias, eu vou usar o jogo, dentro do centro espírita, para conseguir recurso, ou não, mas vamos fazer um pouquinho, vamos fazer massa, vamos fazer pizza, vamos fazer bazar, vamos usar os recursos, que são lícitos, homestres, decentes, se eu começar, já não posso abrir exceções, porque os links, me parecem muito vistosos, é que eu vou começar, a criar situações, completamente, inconciliáveis, para o futuro, não dá, eu resisti, até hoje, a escrever, o Malmo Espírita, e eu vou começar a escrever, porque eu tenho um receio, de como é que se explora, direitos autorais, em relação a isso, tenho receio, eu vejo, que é uma certa ganância, dos servidores espíritus, em relação a isso, se tornar um negócio, fico às vezes desistindo, no livro, bancar, uma publicação, fazer um bancar, e colocar no centro, o outro tem medo, de fazer palestras, para o senhor perguntar assim, o senhor tem, o senhor tem algum livro, o senhor vai vender no final, livro, CD, o centro de espíritas, precisa de comercializar livro, de comercializar CD, e etc, mas tem que ter um cuidado, muito grande, para que as coisas, realmente, representem, algo muito próximo, imposto daqui, porque a finalidade da doutrina, não é se sustentar, no comércio, daqui a pouco, nós estamos repetindo, os mesmos erros, que outros tantos, já repetiam, bom, cuidado com essa questão, dos fins e dos meios, professor de Moças, uma pergunta interessante, e adiante de tantos desafios, será que conseguiremos, transformar nosso planeta, novas respirações, para um planeta de regeneração, devido a falta de ética moral, dos seres humanos, só que nós não podemos, ter a mínima dúvida, nenhuma dúvida zero, seremos espíritos puros, faremos o que Jesus fez, e muito mais, mas, por que muito mais, a gente vai saber mais, que Jesus nada diz, Jesus não fez aquilo, aquilo que ele sabia, porque a gente planeta, as condições, não eram aquelas adequadas, para ele fazer coisas, que ele faz em outros, porque, não existe aqui, aqueles, aqueles materiais, críticos, que ele faz lá, não podia fazer aqui, então, essas coisas, que ele faz lá, e não pode fazer aqui, nós só vivaremos lá, é por isso, a gente vai ver muito mais, do que ele fez aqui, mas, ninguém pode, e só de espírita, ter esse tipo de dúvida, eu fico, às vezes, págino, como alguém, que estuda espiritismo, ainda abriga, em seu coração, em seu ser, no seu ser, esse tipo de dúvida, de que, será que o Brasil, é pátria, pelo evangelho, coração, no mundo? É, não está, por culpa nossa, mas é, então, o Brasil, um dia, assumirá esse papel, quando nós tivermos, essas consciências, formos espíritas, que não, levarmos consciência espírita, cerveja, para churrasco, etc, e outras tantas coisas, mas, nenhuma dúvida, dúvida zero, esse país, no Brasil, o mundo, a terra, o nosso grupo, será, no planeta, abençoado, e nós estaremos, presentes, porque, se nos esforçarmos, como sejam, herdaremos a terra, e, se nos esforçarmos, seremos convidados, a outros lugares, mais adequados, a nossa demosia. Por favor, o que mudou, no Ministério Público, hoje? Se a população, sempre existiu no Brasil, por que agora, se coloca, tantos corrupos, atrás das gravas? Ora, o motivo principal, isso é a mudança, da construção. a construção da 188, virou um perfil novo, o exame. O promotor, que a gente conhecia, 188, era o promotor do júri. Quando você falava, o promotor, você pensava, aquele cara, lá no tribunal do júri, acusando alguém, aliás, as pessoas, sempre achavam isso, provavelmente, era um senhor, já de idade, que botava o dedo no nariz, num coitado, que todo mundo, estava vendo, que era o consenso, só o cara, que enxergava isso. É o promotor de novela. Sempre é um maldoso. A igreja variante, o sócio, não escreveu, o alto, o padecido, botou na figura do promotor, quem? O demônio. Ela é essa a ideia popular, para que o demissão capeta. Então, em 188, o terceiro público ganhou, um protagonismo, que não tinha anteriormente. Ganhou novas áreas de investigação, o intercindio, por exemplo, as ações civis públicas, e a tecnologia da investigação, melhorou muito. Então, hoje, nós conseguimos atingir, alcançar pessoas, com instrumentos que nós não tínhamos antes. Estamos longe ainda, de ter uma situação ideal, em termos de legislação. Mas, esse é o principal motivo, do Ministério Público, ter crescido tanto, de você defender oito para cá. Professor de Roussas, sobre a visão espírita, eu vou juntar, sobre a visão espírita, eu vou orientar, educar e criar os filhos, no meio de tanta corrupção. Mudar a legislação, ou educar o povo? Por onde começar? Primeiro, por mudarmos a nós mesmos. Nossos filhos, são nossos espíritos. papais que não falam para os seus filhos, medo do que vão ouvir deles. Por quê? Por que dizem para os seus filhos que não se pode mentir? Papai do céu castiga? Não, o pequenininho está ouvindo aquilo. Mas o pai esquece que ele vai ser um adulto, vai ter que ser um mentor. O pai esquece de despedalecer. não vai ser criança a vida toda. Então, não pode fumar, pode fazer, não pode acontecer, mas o pai fuma. Não pode fumar, o pai está fumando. Não pode mentir. Pega o telefone, aí o menino corre lá, pega seu furano, vai cobrar. O pai vai dizer, bicho, é que não pode falar que eu não estou. O papai está dizendo que não dá. Mas tudo que isso, menino, assim... então o problema não está em querer modificar a criança, o outro. Em primeiro lugar, nós temos que nos modificarmos. Tentar diminuir o poder que o homem velho aí deseja em nós. Deixar que esse homem novo fuite frio. E comece a sair, porque ele parava isso. O homem velho é forte. nosso egoísmo é um castelo muito bem pavimentado, muito bem construído. Se a gente for ao abscesso do nosso egoísmo, não dá medo. A gente tem que enfrentar o nosso egoísmo lá de cima. Nosso egoísmo é o início de tudo. É a corrupção, qualquer coisa. Então, vamos começar distilhando, depois invadiando tudo, cai, e tal, e vendecendo até chegar a uma licença é um trabalho enorme. Sempre falam para a gente começar a se modificar, a gente tem que começar por algumas coisinhas bem simples. Primeiro, pela educação. Essa palavra, quando eu falo, sinto uma coisa na barriga. Educação é o que fala para o nosso povo. De maneira geral. Claro que aqui não, aqui é. Outro departamento. Mas lá do nosso lado é triste. Educação onde a gente não respeita crianças, não respeita adultos. Onde uma senhora idosa, uma grata, é tratada como um homem natural, normal, uma mulher também. Isso tem que mudar. Nós queremos depois a gente cobrar do outro, porque jeito, o Brasil, o mundo tem, mas vai precisar da, em primeiro lugar, da nossa mudança, da nossa vontade de querer dar o primeiro passo. Tudo começa com o corredor quando vai em uma corrida, ele tem o primeiro passo. Então nós, nós, eu me incluindo, não aqui, mas na turma aqui lá, nós corrupimos lá, temos que dar esse primeiro passo para sair dessa, dessa cultura da corrupção. E a corrupção não é só lá, quando, quando eu, não devolvo o troco do trocaduco entre ele, ele está daí para trabalhar, ele tem que prestar atenção, o problema é dele. Não façam isso, porque ele pode se enganar também. E cada um, um real que eu tirei dele, eu vou pagar 100. A pergunta que envolve uma questão de ética, seria se o advogado que patrocina uma ação, mesmo sabendo que ela é um golpe, ele deveria devolver a minha. Olha, eu tenho uma palestra que eu vou colocar assim, é espiritismo, é uma coisa complexa, mas eu digo o seguinte, o advogado espírita, principalmente, não precisa nem ele ser espírita, mas ele é ser ético, ele deve ter coragem de rejeitar causas que não sejam justas. Porque a advogacia não tem que se exercer a qualquer custo, a qualquer preço, a qualquer jeito, usando qualquer tipo de arma. O advogado decente, ético, ele tem que saber dizer não a algumas causas. Ora, desse jeito, eu não aceito a sua causa. Você vai achar que eu aceito? Sim, você vai achar que eu aceito. Eu não aceito. defender que elas sejam justas. Lutar pelo direito do cliente. E quando ele não tem direito, ele fala assim, olha, eu vou à justiça se você reconhecer que nisso, 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 você está errado. Esse, talvez, seja o cliente que diga assim, esse advogado não, certo? Então, esse é ele. Bom, eu vou lá e lá, você vai lá e resolve qualquer tipo de coisa. Você vai ver aquela coisa que ele vai fazer lá. Vai conseguir passar por si todo o mundo. Esse é tido como o bom advogado de fora. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Há pessoas que prosperam em cima da desgraça para os outros. E sobre isso, o livro dos Espíritos tem uma questão bem propícia. É possível ter propriedades, ter bens, ter sucesso profissional, ter dinheiro? Ou ter bens em alguma coisa errada? Quando a gente pensa em combater o materialismo, significa que eu não tenho que ter nada. Eu não posso ter a aspiração de ter um cargo novo, de ter uma casa melhor, nada disso. Simplesmente porque eu sou um ser espiritólogo passando pela matéria, eu não tenho que ter nada. Quando Jesus disse nem que só de pão vive o homem, ele não falou que de pão não vive. eu vivo de pão também, eu preciso do material. E ter bens não é mal. O problema está em como é que você os adquire. Aí que está a questão. O livro dos Espíritos diz assim, propriedade legítima é aquela que foi adquirida sem prejuízo de outra. Essa é a propriedade legítima. você conseguiu com o seu esforço, com o seu trabalho, conseguiu trocar de carro, comprar um caralho novo, viajar para a Europa, parabéns. Se esse dinheiro que proporcionou isso foi um dinheiro ganhado honestamente, se você não prejudicou ninguém para conseguir isso, ótimo, usufrua do fruto do seu trabalho. Toda operária é digna do seu trabalho. a questão está meio utilizada para conseguir os bens que você tem. O mal não está no bem em si. É claro, eu não posso me tornar escravo de nenhum tipo de bem. Claro, eu tenho que aprender que os bens materiais são secundários, mas eles não são ilegítimos desde que eu os adquire com a necessidade. Aproveitando aqui o momento, embora não vocês tenham mais perguntas, eu só queria dizer o seguinte, posso ter passado para vocês a ideia de que nós chegamos no fundo do poço e que isso é uma coisa irremediável, que o Brasil não tem jeito, que isso não tem conceito. Eu vejo esse momento da vida nacional e nós podemos transferir isso do tipo da vida pessoal como um momento de esturgação. Aquela coisa do tumor que está saindo. é o do curso que está saindo, que está indo embora. É o momento de limpeza, de catar-se. Às vezes, você chegar num ponto desse. Olha só o que Kardec perguntou para os espíritos. A perversidade do homem é muito grande. Vamos colocar no outro lugar de perversidade a palavra corrupção. A corrupção do homem é muito grande. Não parece que pelo menos do ponto de vista moral ele recua ao invés de avançar. Kardec pergunta isso lá atrás. Já lá no século XIX ele falou assim, olha, a humanidade é podre. Está cheio de gente que só quer defender o interesse pessoal. O livro dos espíritos nos mostra os dois maiores obstáculos para o nosso crescimento espiritual. É um orgulho e um egoísta. Só quer a satisfação dos próprios interesses. Não parece que está recuando? A resposta dos espíritos engana-se. Observa bem o todo e verás que o homem está avançando uma vez que começa a compreender melhor o que é mal e que a cada dia reforma os seus abusos. Essa frase agora. É preciso que haja excesso do mal para fazer compreender a necessidade do bem e das reformas. Ah, o Espírito já nos falava isso lá no século X. Às vezes precisa chegar num ponto desse. Do excesso. Em outro momento o livro dos espíritos nos dizem, vocês, homens, precisam do contraste para enxergar as coisas. Só valorizam a luz no meio das trevas. Só percebem o que é realmente mal diante de um bem que o opõe. É preciso que chegue num ponto desse. Nós chegamos, mas nós temos que aprender com ele. Não porque chegamos num ponto de degradação e falamos assim, ah, aqui em diante tudo é permitido. Aí nós temos que perceber a necessidade dos reformados. Porque o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, dá uma conta muito cara para a gente pagar. Diz assim, aos Espíritas será pedido muito, porque muito recebemos. O primeiro pensamento de todo Espírito sincero deve ser o de procurar nos conselhos dados pelos Espíritos, se não há alguma coisa que possa lhe dizer respeito. olha para si mesmo, é o conhecimento de a ti mesmo, olha para si mesmo e se pergunta, o que é que eu posso fazer para ser ainda mais honesto do que eu já sou? As pequenas desonestidades com as quais eu compactuava, como é que eu posso mudar? Não é nem medo japonês da federal, coisa do tipo, não, é até prender o japonês da federal, né? É olhar para mim mesmo, para dentro de mim, sabe por que eu não quero ser desonesto? Porque isso me faz mal, me faz mal, eu preciso ser honesto como semente, como sal, Jesus disse vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, tem poucos honestos? Sim, tem poucos honestos, é sal, o sal é um pouquinho na comida, mas é ele que faz a diferença, é esse pouquinho de gente comprometida com a decência, com a honestidade, com a repidão, como reivindicar o seu direito, sem prejuízo do direito do outro, é esse sal, é esse pouquinho, é isso que tem, que faz sentido ser Brasil, coração, um padre, um evangelho, essa mudança que tem que começar com a gente, com cada um de nós, com os espíritos que são chamados, porque, por exemplo, são chamados a dar a sua barça, acho que isso fica o vejo da nossa reflexão, a vez que ficou importante no que há esse encontro. nós vamos, então, passar as considerações, eu vou falar primeiramente para o professor de bolsas, sobre, fazendo o seu encerramento, professor, deixou de observar, e em seguida nós vamos passar ao professor, ao Dr. Raul, há uma pergunta, algumas das considerações que você tem, com a sua abordagem, a respeito de que a Constituição de 88, só agora ela está apresentando resultados do Ministério Público. Se eu puder colocar as considerações finais, eu não sou o professor que eu não sou o professor. Bom, se fala para mim, as considerações, né? Antes eu queria falar do Dr. Raul, por aqui, bem bem, sobre os conceitos que os espíritas devem tirar de um dia dos cheiros, e a gente se lembra, está fazendo o evangelho do lar, então vem uma página lá daquela chamando o São do Francisco, está aqui, meu Deus do céu, fulano, hoje, quem está aqui? Ele não vê essa página melhor para ele. É sempre assim, a página do outro, se ele não está lá, não é uma página melhor para mim. Então a gente precisa ter essa consciência. Somos espíritas, e Kardec já nos dizem lá no evangelho, e ser escrita não é ser santo, né? É apenas buscar sua transformação moral, combater suas más inclinações de quem não as tem. Bom, gente, eu quero, então, nas minhas considerações, informar uma, conhecer o Dr. Raul. todos vocês aqui, agradeço muito o convite que foi formulado, quero deixar um abraço para o povo de e que um dia a gente possa se encontrar e dizer um pouco, parabéns, a gente estava certo naquele encontro, a corrupção está acabando, mesmo porque, eu tenho certeza que dentro da espiritualidade está mexendo, dentro não, até porém, Paulo, da espiritualidade, está mexendo nessa panela. Muito obrigado. Bom, eu sou o Dr. Serruto, que é a construção, talvez as pessoas tenham um pouco uma ideia um pouco errada do que é uma construção. A construção, na verdade, ela é um suporte para que as coisas sejam construídas. Ela dá uma disense, ela não constrói por si só, as coisas vão sendo construídas aos pouquinhos, aliás, como tudo não vai nada. As construções são aos poucos. A legislação, por exemplo, de combate à revolução da lei de improbidade administrativa só veio em 1992. Nós tivemos outras leis, por exemplo, de combate da parte do dinheiro só veio em 2005, 2006. Então, a legislação ela vem aos pouquinhos, mas com a permissão da construção lá atrás, que dá o suporte para isso. Outra coisa, essas ações vão chegando no judiciário e pegam um monte de juízes, a maioria deles entrando, que já haviam entrado na carreira antes de 88, que não conheci esse tipo de ação, que tinha muito compromisso com o político, porque infelizmente não é um compromisso maldoso, não é um compromisso de corrupção, compromisso no sentido de que na maior parte dos municípios, o município ajudava o fórum a fazer uma reforma, a construir uma coisa, o juiz se sentia meio comprometido com o prefeito, de repente entra lá o processo com o prefeito, dizendo que ele é corrupto. E o juiz numa situação, às vezes julga, dá uma mudinha, tem que recobrir, isso vai para o tribunal, demora anos para se construir uma jurisprudência. um conjunto de decisões que vão mudando essa estrutura, esse edifício carrujoso, para usar uma expressão aqui da Dona do Espírito. As coisas não acontecem de uma hora para a outra. Então, 30 anos em matéria de legislação e modificação das estruturas sociais e políticas do ativismo, não é nada. Não é nada. Muita coisa ainda vai acontecer daqui para frente, porque agora as coisas estão se afinando e nós estamos tentando melhorar essa legislação. O Sérgio Federal passou aí uma lista coletando assinatura do Brasil inteiro para fazer 10 propostas de mudança na legislação de combate à corrupção. Essa legislação se for produzida, quando for produzida, porque nós temos que imaginar que são deputados, senadores, muitos deles comprometidos, um terço do Congresso Nacional para ser processado no Supremo Tribunal Federal. um terço. Nós temos 513 deputados, temos 81 senadores, são 594 parlamentares, olha, quase 600 parlamentares têm 200 réus. Vocês imaginam a dificuldade de passar uma mudança legislativa de combate à corrupção num cenário desse? se essa gente vota a favor com uma coisa dessas. A lei do Ficha Limpa que passou por ano, que passou em 2010, foi uma iniciativa popular, foi um sacrifício para aprovar o papo, porque cortaram muito do que estava na proposta inicial. Quer dizer, a Constituição é de 88, mas a luta é um tijolinho por ano. A coisa é muito lenta. Agora, nós estamos correndo alguns frutos desse trabalho que começou lá atrás. O problema das suas contratações estávamos. Existe hoje um questionamento até de membros do governo sobre a questão da delação premiada e também da cumprir a pena na segunda e em conjugamento de segunda instância. A questão da delação premiada é outra coisa. Nós não tínhamos uma legislação a delação premiada. Essa legislação ela é da década já do século XXI que passou a permitir a delação premiada. Coisa já existia em vários lugares do mundo. Aqui no Brasil não está dando certo para ir acabar com ela. Faça bola. Os caras desculpem do jeito que alguém está acalibando os dentes de contar. Até então a gente tinha segredos. O sujeito não contava nada. Agora ele conta e recebe o benefício na pena. Ah, isso não está certo. Olha a dificuldade. A delação premiada é uma necessidade para a investigação. O sujeito não fala. O cara que pegou o comprometido com aqueles esquemas, como é que ele vai falar? Se ele fala sem nenhuma garantia em favor dele, ainda que seja de diminuição da pena, ele está se colocando na cadeia. e no Brasil, por incrível que pareça, mentira do réu é direito de defesa. O réu tem o direito de mentir. Testemunha, não. Testemunha se for mentir, não é que crime que faça testemunha. Mas o réu, ele pode chegar na frente do juiz de contar a história da garógica. Se o juiz se convencer com a história dele, tem direito de mentir. Então, se a gente não tem uma legislação que dá alguma recompensa para quem quer colaborar com a justiça e entrega provas que sejam substanciais, não é apenas um denuncio de ficar apontando o outro e a gente escreve até falsidades em relação ao... Tem que postar provas que sejam substanciais. Documentais, principalmente, porque a prova de testemunha é a maior prova que existe. As pessoas acham que prova é só testemunha. A prova de testemunhão serve para quase nada. Prova hoje na justiça é documento. É documentação. A prova documental é que tem valor, é que tem peso. A prova de testemunhão serve para uma ou outra situação. É a pior das provas. Então, se o sujeito tem que trazer provas, ele tem que trazer provas documentais. Documentos, gravações, hoje se grava tudo. Nunca se fotografou tanto nesse país. Todo mundo anda com a máquina fotográfica na mão. Está o tempo todo gravando e fotográfica nos outros. Isso se dá prova nos processos. Vale prova? Vale. Vale prova gravada? Vale conversa telefônica gravada? Você que tem alguma situação e precisa fazer prova disso, se é em que você, você pode gravar a conversa e a justiça aceita essa prova. Prova gravada é prova válida. A prova que não fará é gravada. Conversa com os outros. Ganpear telefônico dos outros, grampo clandestino. Isso não vale. Isso inclusive é crime. Mas se você é um dos inferiores, nem precisa dizer atenção, nessa conversa está sendo gravada. Não precisa dizer isso. Você pode gravar que essa gravação vale. quando a gente tem essa oportunidade de gravar tudo? Hoje a gente tem a gravação é coisa banal. As pessoas dela não gravam certo, as fotografias, tudo isso chegou dentro do processo, está chegando dentro do processo. Os Facebooks da vida, os WhatsApps da vida, todos eles nos processos. Todos eles. O sujeito não paga a pensão ali, nem quis e bota no Facebook. Foi para Recife. É no Facebook no processo. Consegue? É o pagar a pensão e não paga. Vai ficar bem recife aqui. É? Liga a foto do lado do Camargo amarelo. Ele bota lá no Instagram. Vai lá, foto no processo aqui do carro que ele anda. É? Todas essas redes sociais alimentam os processos da justiça. Cuidado, o que você posta lá. O que você fala, a fotografia. O que você escreve lá na quarentena do processo. Rapidinho. Todo mundo se vigia. Todo mundo se vigia. É? Isso talvez colabore para a melhoria da revolução moral que possa mudar tudo isso. Eu quero lembrar da revolução moral com uma frase do livro dos Espíritos. Diz assim, as revoluções morais e o que nós estamos fazendo é uma revolução moral. E o Espírito está dando o seu, está dando a chance que dá o seu depoimento revolucionário de mudar esse padrão e falar só e quero ser honesto. Faz o que? Esse é o seu honesto. Seu honesto desde as pequenas coisas. As revoluções morais, bem como as sociais, infiltram-se pouco a pouco nas ideias. Elas germinam durante séculos e depois explodem subitamente fazendo desabar o edifício carbonido do passado que deixou de estar em harmonia com as novas necessidades e aspirações. Que seja esse edifício carbonido que esteja caindo, que esteja ruim. E que a gente consiga, começando pela nossa própria vida, dentro da nossa casa, a construir alguma coisa nova. E o Brasil que talvez nas nossas próximas encarnações, porque não se iluda o que não vai ser nessa, as coisas não são automáticas, não são mágicas. Essa mudança vai levar algumas encarnações. Mas você sabe que você vai voltar. Então já começa a preparar as próximas. Então a ideia é que você venha aqui um país mais honesto, uma situação mais equilibrada, de honestidade. Nós vamos vivenciar nas próximas encarnações um país de situação de maior decência, um comprometimento ético e Kardec falou e falou disso em outras próximas. Que nós chegaríamos no regime político da aristocracia intelecto-moral. O que é essa aristocracia intelecto-moral? Aristocracia é o sentido de um melhor poder, mas o melhor poder levado à frente por quem tem condições morais elevadas. Não é isso? Gente decente, gente honesta. Já pensou que você deveria viver num lugar em que todo mundo fosse honesto? Todo mundo fosse decente? Que eu precisava ficar com medo de cada um puxar a peito do outro para qualquer oportunidade de cada esquina? que privilégio seria viver numa situação em que o desonesto fosse exceção? E que a honestidade fosse exceção? É isso que nós podemos ter num Brasil, num mundo futuro. Mas essa reforma, essa revolução começa agora, independente da gente. Eu agradeço a oportunidade de participar de São Paulo Estevati e eu gostaria de falar um bom dia e um bom dia. Obrigado.